De manhã vai pro trabalho Apressada nem se lembra que eu existo E na pressa dos seus passos Pesa o coração de quem sofre com isto Bate a porta do seu carro, liga o rádio Canta junto os sucessos do momento E se esquece que até bem pouco tempo Me encantava seu amor, seu sentimento Agitando todo dia Me deixando cada vez mais esquecido Usa o fax e o telex Movimenta-se sensual no seu vestido Às seis horas ela fala o telefone Muda o tom da voz, disfarça um sorriso Um convite pra jantar Um lugar aconchegante Depois dançar Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim, posso compreender, tudo teve fim. Mas essa indiferença é o que dói demais em mim. Corre a noite, a madrugada, e o meu pensamento aumenta o meu ciúme. Imagina ela dançando e um outro desfrutando o seu perfume. Eu não quero imaginar o fim da noite, qualquer coisa a mais eu não suportaria. E prefiro acreditar na ilusão dela voltar, mas que ironia. Se diverte já não pensa em mim, não pensa em mim, não pensa em mim. Se diverte já não pensa em mim, não pensa em mim. Não pensa em mim, posso compreender, tudo teve fim. Mas essa indiferença é o que dói demais em mim. Se diverte já não pensa em mim, não pensa em mim. Se diverte já não pensa em mim, não pensa em mim. Se diverte já não pensa em mim, não pensa em mim. Obrigado.